Dentro das matas eu vivo com penas, lança e tacape. Das águas puras me sirvo, se de mim ela não escape. A paz nunca está distante do exercício da bravura. Sou guerreiro, sou chavante, mas sei viver com candura. Como o filho da floresta, indígena conhece a grandeza da graça mais manifesta de quem ama a natureza. Todo indígena valente pira e se desespera incapaz quando vê o curupira que anda com os pés pra trás. Não se ofendam por certo, porque não fui convencido. Brasil não foi descoberto, foi simplesmente invadido. Brasil não foi descoberto, porque não foi descoberto. Brasil não estima de um ar de país.